Signo de leão para essa semana, gente. Vamos lá. Vamos lá, signo de leão. Pois é. Eu senti aqui o signo de leão com uma vibe aqui muito forte, tá? Muito forte. É uma vibe assim de tô indo à procura, estou indo em frente, estou à caça de algo, tá? É como se o leonino estivesse avançando em novos horizontes, tá? Sem muito saber para onde tá indo, mas é simplesmente estou indo, tá? E na caça, sabe? Do tipo, meu Deus, é quase um reconhecimento de território, sabe? Tipo, nossa, essa semana vai ser um reconhecimento de território, vou indo, vou indo aonde eu vou, mas vou com coragem, tá? Então eu sinto aqui vocês muito corajosos nessa semana. Com relação aos leoninos que estão solteiros, eu senti a energia aqui de duas pessoas, tá? Uma dessas pessoas aqui vai vir mais para o final da semana, tá? Essa pessoa tem mais a vibe ali de querer ficar com vocês, tá? Do tipo, olha, eu sou o amor da sua vida, né? Então vocês vão se sentir bastante atraídos por essa pessoa. Tem uma outra pessoa aqui que tá numa vibe ali de mais amizade, mas é uma pessoa, assim, que vocês têm um afeto, que pode ser que role algo mais, tá? Então vai ficar meio que isso, entende? Vocês, mas sabe por que disso? O leonino, ele não tá numa fase, assim, de, ah, quero me comprometer. Então, assim, o leonino quer carinho, tá? Quer carinho. O carinho que ele tiver, ele vai aceitar, tá bom? Mas não vai se enrolar aqui tanto, tá? Então tem uma vibe de liberdade, mas eu quero o meu carinho, né? Essa vibe que o leonino está essa semana. Com relação ao leonino que está em um relacionamento, Tem muita lealdade aqui do leonino com o seu amado, tá? Com as pessoas no ambiente da casa, tá? O leonino aqui também tá numa vibe, como eu já falei, né? De, meu Deus, o que eu quero pra minha vida? Pra onde eu tô indo? Então, assim, é uma tendência de ficar meio em silêncio, quietinho, tá? Observador, meio solitário, tá? Então, o leonino está numa vibe mais solitária. Isso vai ser um problema pra relação de forma nenhuma, tá? Inclusive, essa vibe aqui é necessária pra sua trajetória nessa semana. Sobre os leoninos que estão à procura de trabalho, Como eu falei, a vibe é necessária, né? Porque vocês estão à caça de algo, À caça aqui pra se portar, pra se mostrar, Pra colocar sua importância, tá? Sobre vaga de trabalho, tem algo sim, tá? Tem vaga de trabalho, principalmente com trabalhos em que vocês possam... Como é que eu posso explicar? Vocês vão até dar assistência às pessoas, Mas eu não sinto aqui esse ela, esse compromisso o tempo inteiro, tá? Ou seja, é um trabalho em que vocês vão dar assistência, Por exemplo, prestar um serviço, Mas vocês não vão ficar ali, tipo, sentado ali no balcão esperando as pessoas, tá? Com relação à galera que está trabalhando, A assistência aqui, o ambiente de trabalho está super equilibrado, tá? As amizades e os elos estão bem legais, Vocês aqui estão com um tino acelerado do tipo, Meu Deus, vamos mudar isso, vamos mudar isso, É uma vibe de quero mudar, quero transformar, Tô incomodado, quero fazer algo diferente, O leonino aqui querendo uma aventurinha, tá? O que é um problema? Não, de forma nenhuma, não é um problema, tá? E aqui mostra vocês, como que se fala? Se envolvendo aqui com trabalhos que sejam ao ar livre, tá? Não é nem trabalho social, Mas é vocês oferecendo uma assistência aqui para as pessoas, tá? Então, assim, tem muito trabalho, tem, E assim, até a galera que trabalha aqui, Que trabalha de carteira assinada, Ou tem seu próprio trabalho, Eu sinto aqui vocês prestando um serviço à parte, tá? Um serviço de auxílio, tá bom? Então, é isso, tá? E, bom, mais uma coisa, Para quem, quero, Ó, mandem aí joinha, tá? Gente, mandem joinha, Nossa, é tanta coisa para falar, gente, Vocês não têm noção, Mandem joinha, mandem like, Se inscrevam no canal, Tá aqui na próxima semana, O signo que tiver mais likes, Eu vou fazer primeiro, Tá bom, gente? Um grande beijo, Fiquem com Deus, Tchau, tchau! Tchau, tchau!